Esse é o iogurte de kefir, pronto depois de 24 horas assim, em repouso no leite. Essas nuvenzinhas que ficam na peneira são os famosos lactobacilos vivos. Eles agora voltam para o pote de vidro para uma nova fermentação. O Robson faz um monte de receitas com isso. Eu fiquei inventando moda e eu tiro o soro dele, colocando um coador de papel, eu tiro o soro durante 12 horas e depois fica só o requeijão cremoso. Nesse caso é que eu misturei, que é uma sardinha e fiz um patê. Dá trabalho para manter a cultura em perfeitas condições. Se manusear com colher de metal, por exemplo, ela morre. O Robson já consome há dois anos e garante que os benefícios são vários. O intestino melhora demais, o funcionamento do intestino, pele. Eu tinha um problema de micose na unha, show de bola agora, 100%. Disposição, quem tem problema de estômago, dores, essas coisas assim, para mim melhorou demais. Para começar a produzir é preciso conseguir uma isca com quem já tem, ou então comprar em lojas de produtos naturais. O kefir é milenar, muito usado na medicina oriental. E agora voltou à moda com essa onda de alimentação saudável. Não há contraindicações, é um probiótico natural e dizem que extremamente nutritivo. Ele é rico em magnésio, rico em cálcio, que vai justamente por ter isso. Ele aumenta a imunidade. O que ele faz? Ele protege as nossas células contra marcadores inflamatórios, responsáveis até pelas alergias, como a asma, a rinite. Além do kefir de leite, tem o que é cultivado na água. A nutricionista diz que recomenda para muitas pacientes, porque quem tem intestino preso, normalmente tem dificuldade para emagrecer. Ele garante uma saciedade, né? E aí, novamente, batendo nessa tecla da inflamação, ele vai diminuindo a inflamação do organismo, protegendo as células do intestino e melhorando o trânsito intestinal. Esse médico explica que o intestino interfere na saúde do nosso organismo como um todo. Em desequilíbrio, pode gerar uma série de doenças. Quando você está absorvendo os nutrientes corretamente, perfeito, o seu organismo vai funcionar bem. Agora, quando acontece algum desarranjo no seu intestino ou uma alteração na flora bacteriana do seu intestino, onde as bactérias ruins são maiores que as bactérias boas, o seu intestino vai ficar inflamado, não vai absorver os nutrientes e vai causar uma série de problemas no seu organismo. De tão importante, o intestino é considerado hoje o nosso segundo cérebro. E nele pode estar, por exemplo, a explicação para a depressão. Um dos nutrientes que você tem que absorver no seu intestino é chamado triptofano. Ele é um precursor da serotonina, que é o hormônio do prazer. Se você não absorve o triptofano porque o seu intestino está ruim, a chance de você ter um problema de depressão é muito grande. Obrigado.